A galera já tá partindo aqui pra um comboio, mano, disseram que ia pra Aracaju, já até peguei minha carga, né, eu acabei de entrar numa sala aleatória aqui E a galera vai fazer comboio aqui, mano, vai ser o meu primeiro aqui no jogo, né, bora tentar porque a galera já saiu, mano Eu entrei na sala, o pessoal já tava saindo aqui, tava cheio de caminhão aqui na frente, tudo preparado E, mano, eu acho que foi o tempo de eu pegar minha carga e geral meter o pé, mano, tava cheio de caminhão nessa reta aqui, véi Cara, bora lá pro nosso primeiro comboio, bora tentar alcançar o pessoal aí, né, eu sei que a gente não é bom motorista Mas a gente tenta, mano, não sei se vocês tão conseguindo ver, mas lá na frente já dá pra ver os caminhões, mano O pessoal saiu daqui agora, né, e o caminhão não é tão rápido assim, bora ver se a gente consegue alcançar E se você é novo aqui no canal, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação pra você não perder os próximos vídeos que eu postar aqui E você ficar ligado sempre nas novidades que eu trago aqui no canal, beleza, mano? Nosso Discord, Instagram, TikTok e o Discord tá aí na descrição, acho que eu falei Discord duas vezes, mas não tem problema não Ó os caminhões ali na frente, mano Caraca, família, vai ser meu primeiro comboio aqui, ó Eu sei que eu tô atrasado, né, tô longe do pessoal, mas bora tentar alcançar aqui e descer a serra Pessoal descer freando a gente consegue alcançar, né, mano Eu vou acelerando com tudo aqui essa serra, mano A serra aqui de Irecê, né, mano, eu não sei se é Irecê Mano, eu não sei pronunciar o nome das cidades aqui De uma forma boa, legal, assim, da forma certa, né Mas, enfim, a gente tá descendo a serra aqui Direção aqui Salvador, direção Aracaju Eu peguei a carga do Aracaju, vai ser... Eu acho que eu já fui pra Aracaju uma vez, mano, se eu não me engano Mas se eu não tiver ido, vai ser a primeira vez Mas eu acho que eu já fui sim É, já fui... Não, é, já fui sim pra Aracaju De van, mano Já fui de van Ó, o pessoal tá descendo a serra aqui também E eu vou descer rápido aqui pra me alcançar eles Porque eu sou o último aqui do comboio, mano Cheguei atrasadíssimo aqui, mano Cheguei atrasadíssimo mesmo, ó Olha lá, cheio de caminhão passando lá na frente, mano E eu aqui sou o último Ó, tem um aqui que errou Ó, dá pra gente alcançar, hein Dá pra gente alcançar E, mano, eu saí na pressa Que, cara A minha gasolina, ela tá abaixo da metade, véi Eu saí na pressa e acabou que a minha gasolina tá abaixo da metade Mas, ó, bora tentar passar o Junior aqui Se ele der mole, a gente passa ele aqui, ó Ele tá sambando pra um lado e pro outro da pista Tá dando umas travadas, família, porque, né Tô aqui cheio... Tá todo mundo de caminhão aqui nessa sala, mano Tá lotada E vocês sabem que o jogo tá precisando de homotivização O jogo é recém-lançado, então é muita gente jogando É... não tá dando conta e tal Então vai dar umas travadas aí no modo multiplayer Mas é assim mesmo, relaxa Mais pra frente aí vai chegar atualizações E vai resolver isso, ó, os caminhões lá na frente, mano Cara, eu tô doido pra passar esse Junior aqui Só que meu caminhão não é... não é essas coisas de velocidade, não Ah, ele vai descer aqui, ó Desceu pra Salvador, mano Ah, tá de boa Acho que ele já pegou carga pra Aracaju também Mas ele pegou pra Salvador Suave, então A gente prossegue aqui, ó Menos um aqui no comboio A gente prossegue aqui Ué, tem gente aqui na nossa frente Se a gente vai alcançar eu não sei Mas... né Tamo indo, família Tamo indo aqui Queria tá junto com o pessoal ali No meio do pessoal no comboio Mas tá... tá legal assim, não, mano Tá de boa Mano, muito da hora essa... essa câmera aqui, hein Olha, mano Eita, eu acho que acabou a gasolina desse daqui, hein Caraca, eu acho que esse daqui se deu mal por causa de... por conta de gasolina, mano E eu tô quase na mesma que ele, véi Eu acho que foi gasolina mesmo, ó Tá parado lá ainda E, mano, ele deu muito azar porque tem um posto aqui pertinho, véi E eu acho que eu vou parar nesse posto porque minha gasolina, né Vai apitar a reserva já, já E logo aqui mais pra frente vai ter um posto que eu tô ligado, mano Já vim em direção pra cá A gente só não tá tão perto desse posto, né A reserva já, já vai começar a apitar aqui Aí dá ruim Não quero ficar pra trás igual esse cara, não, mano Tem um caminhão preto aqui na nossa frente Cadê? É, o posto tá perto, família O posto tá perto É pouco depois dessa curva aqui A gente já vai conseguir ver o posto Vamos lá Travadinhas Ó, já tô vendo o posto? Tô? Não Mano, eu sou muito cego, véi Eu não consigo enxergar com as coisas direito Calma aí Deixa o celular mais perto aqui do rosto Eu tô viajando, não tô vendo nada Mas enfim Pelo menos, ah A gente tá sobrevivendo aqui O fim do fim do comboio Aí a gente tá indo Tô salmbando aqui de um lado pro outro da pista Acelerando até o talo aqui, né Ah, é Depois dessas curvas aqui O posto, mano Eu errei Mas tá perto Tá perto, tá próximo Porque eu já parei nesse posto aqui Pra abastecer uma vez, mano Quer ver? É por aqui Vai ter uma reta agora Isso mesmo, família Por aqui vai ter um posto Eu espero, né Porque a reserva já tá Olha lá Tô vendo o posto ali na frente, mano Ainda bem Queria estar acompanhando aqui os caras, né Mas eu vou ter que parar aqui no posto Eu acho que eu vou perder um tempo aqui Pra abastecer nosso carro Caminhão, né A gente vai acabar perdendo um tempo bom aqui, véi Putz, eu tava acompanhando o preto Era pra gente ter abastecido lá em Irecê, mano Só que aí a gente ia atrasar mais ainda pro comboio Aí acabou a gente deixando pra abastecer aqui no meio da pista, mano Então bora aqui Eu não vou encher o tanque, não Vou ver se eu abasteço só um pouquinho Só metade aí Um pouco mais da metade Pra gente não perder muito tempo Vocês estão ligados que demora pra caramba aqui Pra abastecer e essas coisas, ó Caminhão, ele é muitos litros, mano Então demora muito Muito mesmo Pra abastecer, ó Eu não vou encher tudo não, família Vai ser só um pouquinho É, família Só botei só um pouco de gasolina aí, né E bora partir aqui É... Botei só meio tanque Pra não atrasar muito aqui pro comboio E na verdade já tomo atrasado demais A gente acabou se perdendo aqui do comboio, né Ó, tá vindo... Ó, mano Aquele cara que parou ali, eu acho, hein Aquele cara que tinha ficado sem gasolina ali na estrada, hein Ficou sem gasolina próximo ao posto, mano Ele deu muito azar, velho Ele deu muito azar Eu acho que é ele mesmo Se for um caminhão branco É ele, ó Bora... Bora conferir aqui se é ele É ele mesmo, mano Caminhão branco aí com a samba preta Ele deu muito azar, mano Ele ficou sem gasolina próximo ao posto Bora ver se ele consegue alcançar a gente Camilo, eu peço desculpa aí se tiver gente aí no rádio, né PX aí falando alto Até porque não tem como abaixar o volume do rádio E o volume do rádio é mais alto que o volume do caminhão, tá ligado Acho que eles deveriam aumentar aí o volume dos veículos aqui no jogo, né Porque você só consegue ouvir o caminhão só em primeira pessoa Em outras câmeras você não consegue ouvir o som do caminhão Só consegue ouvir o som do pessoal gritando aí, falando, berrando E... complicado, mano Complicado Mas, ó Tamo aqui no retão e o caminhão tá... A gente tá se distanciando dele, eu acho Eu acho que a gente tá conseguindo pegar uma distância do cara aqui, hein Bom, sei lá Talvez sim, talvez não Tem que ter uma subida aqui, mais ou menos Tem que ter uma subida de leve Mas a gente tá prosseguindo aqui, mano Uma viagem bem longa aqui pra Aracaju Ainda mais de caminhão que é lento, véi É... Acostuma ser um desafio Mano O cara perdeu... Beleza O cara perde o controle na reta, véi Esse daí sou eu dirigindo Esse daí sou eu no volante, hein O cara perdeu o controle na reta aqui do jogo Beleza Acontece, né, mano Já tamo chegando aqui, ó Tamo próximo de Aracaju já Conheço essas curvas aqui, ó Uma região mais tropical Olha os coqueiros e tal Região aí de praia e essas coisas, né Ó como é que o clima já muda, mano Já tem os coqueiros Cara, muito bonito Galera Chegamos aqui Já atravessar a ponte aqui de Aracaju Eu acho que agora que a gente vai encontrar uma galera Que veio antes do comboio, né Bora ver se a gente encontra o pessoal Nossa, dando uma travada boa aqui, hein Ó Encontramos aqui um É aquele caminhão, né Que a gente teve que deixar ele passar na frente Porque a gente teve que parar no posto E eu vou fazer... Eita, era aqui, mano Ixi Batemos Eu nem percebi que era aqui Que a gente tinha que entrar, né Acabou que a gente bateu tudo aqui, véi Mas, ó Bora fazer a nossa descarregamento aqui Descarregar a nossa carga Que eu nem lembro o que eu peguei de carga, né E nem o valor Só peguei a carga pra Aracaju e bora, mano Porque o pessoal tava indo de comboio Queria acompanhar o pessoal E acabou que eu fiquei bem pra trás E nem consegui acompanhar o pessoal direito, né Mas, ó Bora ver aqui Eu vou fazer aquela parada de duas vezes, né Pra ver se a gente ganha o dobro aqui Do valor da nossa viagem, né Porque é bom ganhar o dobro Porque já que o caminhão gasta muito A gente abasteceu metade Ali na metade da vinda pra Aracaju E já tá aqui quase na reserva de novo Então a gente vai ter que abastecer de novo Galera, ganhei uma grana boa aí E já tô partindo aqui Já peguei outra carga também Agora eu peguei uma carga pra Salvador Porque o pessoal já tá saindo de Aracaju, mano Eu tô me atrasando de novo aqui Pro comboio Ó o pessoal aqui, ó Na saída de Aracaju As bolinhas andando aqui Eles vão ir pra Goiânia Goiânia que eles disseram, né Mas eu vou ir pra Salvador Que é mais perto, mano Goiânia é muito longe Já foi sofrido vir pra cá Gasolina acabando toda hora Imagina pra ir pra lá, mano Eu não vou encher o tanque todo do caminhão, não Ó, encontramos o pessoal aqui na estrada Naquela retona de novo Tô me encontrando o pessoal aqui, véi Da hora Bacana, hein Bora acelerar, véi Bora acelerar aqui Pessoal bacana aqui, véi Acho que tem mais gente vindo lá na frente, hein Ó, tá vindo um busão aqui, véi Ó a buzinada aqui pra ele, ó Tá travando muito, hein, família Tá travando muito Eu espero que a atualização A próxima atualização aqui do jogo Não demore Quando ela vier Eu vou atualizar vocês aqui Vou trazer em vídeo Falar pra vocês aqui É... O que que veio de novo na atualização Se tá boa Se tá ruim É... Como baixar essas coisas Eu vou trazer tudo aqui pra vocês Tutorial aqui no canal, beleza? Então se inscreve aí E ativa o sino Pra você não perder os vídeos Que eu postar aqui Mano Eu vou tentar ultrapassar esse cara, hein Ele tá lento Ele tá um pouco lento aí, mano Eu vou tentar ultrapassar ele Eu acho que a gasolina dele acabou, hein Porque a gente tá com mais velocidade que ele, ó Ó, vou ultrapassar ele aqui agora Bora Puxa, o cara tá me fechando O cara tá me fechando Eita, calma lá, mano Ó, mano Ele tá muito lagado, véi Ah, ele vai parar aqui no posto Beleza Eu querendo ultrapassar ele Era só ele deixar ultrapassar, não Ele foi forçando, forçando E virou no posto Mas enfim Bora prosseguir aqui a nossa viagem O pessoal que saiu de Aracaju Quando a gente tava abastecendo, né Eu acredito que já esteja longe, mano Calma aí Deixa eu chegar uma retinha aqui Pra gente conferir o mapa Acho que agora dá, mano Bora Bora visualizar aqui o mapa Bora ver onde tá o pessoal A gente já tá longe também, né Ó, tem um pessoal vindo aqui Cadê Mano, o pessoal tá longe demais, véi Eita, mano Eu tô aqui na contramão Quase que eu usei um acidente aqui, véi Caraca, tava olhando o mapa aqui Viajando, véi Quase que eu bato no caminhão Caraca Mano, isso que eu achei um pouco ruim no jogo, véi Essa questão do mapa Eu achei um pouco ruim Galera, tamo aqui, ó Virar aqui pra gente pegar Salvador Bora descer aqui Descer da via principal E bora pegar a via Salvador aqui, ó Mano, muito da hora fazer esse contorno aqui Acho da hora demais, mano Fazer isso daqui muitas vezes na vida real, né Quando a da criança ia lá pro Rio Pra casa da minha avó É, sempre pegava Fazer esses contornos assim Saindo de uma via Grande por aí pra outra Muito bacana, mano E olha só isso daqui, véi Caraca, eu não sabia que funcionava as paradas aqui dentro do caminhão Olha isso, tá girando e tal Cara, que da hora, véi Os cara pensou em tudo aqui no jogo O jogo tá perfeito demais, hein, família Sério Driver Jobs aí tá muito bom Recomendo muito que vocês joguem Que vocês baixem Tá muito bacana, véi Muito bacaninha E bora chegar em Salvador, né, mano Bora chegar em Salvador Acho que eu vou dar um corte Porque a gente vai pegar uma estrada longa E o vídeo já tá grande já Vou ter que dar uns cortes aí no vídeo, né Que a gente acabou perdendo o comboio Galera, cheguei aqui, ó Bem-vindo a Salvador E eu vou fazer o meu descarregamento E já vou finalizando o vídeo por aqui Eu espero de coração que vocês tenham gostado O caminhão já tá na reserva de novo, mano Eu sei que eu não enchi o tanque todo Mas, cara, eu baixei esse duas vezes nesse vídeo E já tá na reserva de novo Mas, enfim Eu espero que vocês tenham gostado de coração Se tiverem gostado, deixa aquele like aqui Vou ver se eu marco aí pra fazer Uma viagem aí com o pessoal, né O comboio com o pessoal É porque tá difícil, mano Você conseguir cair na sala Com o mesmo amigo que você Imagina que a galera da SGO, mano São mais de 10 pessoas aí Imagina esperar todo mundo Conseguir achar a sala Vai ser complicado, mano Mas quando vier aí A opção da gente tá Coisando a sala, né Pesquisando por nome Você digitando o nome da sala, né Vai ser muito mais fácil Então mandar convite de amizade Pros seus amigos Eu acho que vai ser muito bacana Quando vier essas opções aqui pro jogo Eu tô aguardando bastante E quando vier Eu vou trazer vídeo aqui pra vocês Vou fazer corrida Aqui tem um autódromo Vou fazer corrida de caminhão, mano A gente mete a louca Faz corrida de caminhão Faz corrida de van Faz corrida de ônibus A gente vai fazer a louca aqui no jogo A gente vai fazer a maior bagunça aqui Então já deixa aquele like E ativa o sino, mano Pra você não perder os vídeos E quando a atualização sair Eu vou trazer vídeo aqui Mas eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo De coração Agradeço vocês, mano Valeu aqui Vou pegar nossa grana aqui E vou finalizar esse vídeo Por aqui, mano Valeu